Um bate-papo com os amigos, amplo espaço interno, bebidas, lanches, adega, acessórios automotivos, a loja de conveniência mais completa da região. E agora, o Espaço Santo Antônio Gourmet. Posto Santo Antônio, na Avenida Presidente Vargas, fone 3358 1744. O Supermercado Possear dá um show de preços baixos. O Supermercado Possear, na hora de fazer as compras da semana ou do mês, prefira sempre o Supermercado Possear. Tudo em gêneros alimentícios, materiais de higiene e limpeza e utilidades domésticas, açougue e padaria. Dona de casa que sabe economizar, compra mais no Supermercado Possear. Supermercado Possear, você encontra tudo em um só lugar. Além disso, entregamos o seu rancho a domicílio, na Avenida Presidente Vargas, fone 3358 9025. Olá, boa noite. Você fica a partir de agora com as notícias do Boa Noite Cidade e as manchetes dessa noite. Braulio Guedes propõe um projeto de trabalho para jovens com incentivo às empresas. Não haverá rebaixamento na Liga 1 de futsal este ano. Dias 16 e 17 de junho, novos doadores de sangue serão levados a passo fundo. Porca-Véia deixará marcado sua história em nossos corações. O segmento de comentário com o Paparico Baque, as atualizações do Covid-19 em nossa cidade e região e também as informações da segurança pública. Tudo isso você confere a partir de agora. O Boa Noite Cidade desta sexta-feira está começando. O vereador Braulio Guedes do PTB manteve reunião com o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Lucas Mota. Um dos assuntos tratados foi com relação a uma ideia ser construída em conjunto num projeto de trabalho para jovens com incentivo às empresas. A gente procurou várias lideranças, eu me lembro até hoje, lá no bairro Rodrigues, estava lá na casa do Tonho Bueno, ele, a Beloni lá, a Vaca Preta, que você conhece, jogador de futebol aí, grande goleador, e eles nos colocavam que a preocupação deles que tinham com emprego, falta de emprego para os jovens. Depois passou o tempo, a gente vai conversando com um, com outro. Agora no mês de fevereiro ainda a Clarissa, esposa do Cleves, também nos procurou. Braulio, tem que ter alguma coisa para os jovens. Agora nos últimos dias a Dona Vera, lá do bairro Medianeira, a Nelita, do bairro Boa Vista, e a Elisanda, lá do bairro São Cristóvão, preocupadas, porque o que acontece? Quando tu vê uma vaga de emprego, tu lê aqui, a primeira coisa que no final já diz, tem que ter experiência. E aí eu fico pensando, e as pessoas, todos os pais se preocupam, que os filhos, se alguém não der emprego, nunca. Vai ter experiência. Nunca vai ter experiência. Se eu fosse esperar, tem que ter experiência para ser vereador. Eu não poderia ter sido eleito. Então é dessa forma que nós precisamos, com essa pandemia, alguma coisa nós temos que tirar de lição. Algumas coisas. A forma de trabalhar, como nós trabalhamos agora, era uma coisa que ninguém tinha essa experiência. E nós todos nos adaptamos, cada um foi fazendo de um jeito, e estamos tocando a nossa cidade, o nosso estado e o nosso Brasil. Mudamos, o mundo inteiro mudou. Muito bem observado. Se eu tivesse que entrar na rádio com experiência, eu não teria entrado. Eu comecei a trabalhar com 16 anos de idade, não sabia nada. E aí, Ademar, as pessoas, quando tu vê uma vaga de emprego, semanas, há poucos dias, a gente viu ele por último, o Cine divulga, as vagas, né? E aí as pessoas nos procuraram, essas lideranças que eu citei há pouco, né? Mas, Braulio, se ninguém der oportunidade para esses jovens, como é que vão ter experiência? E aí nós montamos, né? Eu agradeço aí, sempre gosto de dividir, né? Com o Adesandro, que trabalha comigo na bancada do PTB, que a gente estuda muito os projetos, a gente busca informações de outros locais, né? Para ver como é que está funcionando, né? Adapta para a nossa realidade. E nós construímos aí um... Já levamos o ofício oficial ali para o secretário Lucas na quarta-feira. E hoje já protocolamos na Câmara de Vereadores um modelo de um programa municipal de primeiro emprego para jovens, né? Respeitando o Estatuto da Juventude, claro, né? Então, os jovens entre 15 e 29 anos, né? Que o Estatuto da Juventude define assim, que as empresas, Ademar, que contratem esses jovens, que dêem uma oportunidade para eles, possam ter um incentivo, uma contrapartida do município. Porque o que o pessoal... Nós precisamos, claro, do auxílio que venha do governo, de alguma coisa, mas o que as pessoas querem, eles precisam ir do trabalho, do emprego, para eles terem emprego e renda. Quanto mais as pessoas tiverem o emprego onde ele vai ganhar o seu sustento, menos ele vai pedir para o poder público. Ele não vai estar... Ele vai conquistar os seus bens, ele vai ajudar a sua família com o que ele ganha, com o seu sustento. Ele vai ficar mais feliz ainda, né? Mais honrado do que está, muitas vezes, pedindo, né? E não é isso que a população quer. Não adianta nós só dar auxílio, auxílio. É importante o auxílio no momento, mas é importante a pessoa conquistar tudo o que ele tem, que ele vai dar muito mais valor, porque ele conquistou com o seu suor, com o seu trabalho, com o seu conhecimento. E dessa forma, nós encaminhamos esse... Estamos encaminhando esse projeto como indicação, Ademar. Por que indicação? Porque é uma forma mais rápida de tramitar. O município pode abraçar a ideia, não porque a gente veio aqui falar, porque eu fui falar com o secretário Lux, porque ele também tem várias ideias nesse mesmo sentido ou não. O importante é que a comunidade tenha alguma coisa nisso. As empresas têm um incentivo para contratar para o primeiro emprego. O município faça alguma coisa e quem ganha vai ser as famílias, os jovens no seu dia a dia. Então, nós estamos encaminhando com o projeto de indicação, porque um projeto de lei, Ademar, ele demora até 60 dias para tramitar, para ser votado, naquela discussão. É muito burocrático. Se é constitucional, se não é. E aí nós precisamos de ações. A fome tem pressa. Não dá para esperar mais. Então, a gente vê, assim, de vários locais que fizeram essas ações e dá para nós fazer alguma coisa. Então, nós estamos propondo isso e estamos aqui divulgando contigo. Agradeço a oportunidade. Tem para a comunidade saber, ter conhecimento. Um pouco o empresário está escutando. E olha, eu acho interessante. Eu quero contratar o jovem, mas daqui a pouco eu vou ter um incentivo. Vai ser mais uma forma de trazer. A gente sabe que o próprio executivo tem a Escola do Fazer, algumas outras ações nesse sentido para muitas vezes qualificar o jovem. mas tem aquele que ainda não está nesse ramo e não quer fazer. Então, ele quer ir trabalhar direto na empresa ali e tal. Então, propomos esse projeto e aí eu vou te dizer o seguinte. Nós temos cidades aqui, quero citar um exemplo de Ponta Grossa, lá no Paraná, que semana passada o prefeito lançou um projeto dessa natureza. Então, não é assim dizer que é na eleitoral ou é no problema da pandemia. Nós temos exemplos aqui de outros locais e tem vários, né? Mas aqui eu pego, vou deixar só nesse, de Ponta Grossa, lá no Paraná, onde o prefeito fez um projeto dessa forma, nesse sentido, para nós dar um emprego e a renda para o nosso jovem. A oportunidade. Não, não vamos dar. A renda, nós vamos dar a oportunidade para ele conquistar. Então, eu acho que isso é importante e levamos lá para o... Uma oportunidade para ele entrar no mercado de trabalho. Mercado de trabalho, porque a gente cansa de ver, né? Assim, as pessoas e se comove, né? Onde as pessoas sempre perguntam, dizem, olha, tem que ter experiência, né? E aí, as pessoas estão procurando o seu trabalho, né? E eles não têm aquela experiência. Porque se ninguém der a oportunidade para esse jovem trabalhar, ele nunca vai ter experiência. ele vai chegar aos 30 anos sem ter uma experiência, né? E dessa forma que nós estamos tentando auxiliar a nossa comunidade aqui de Lagoa Vermelha. Agora, em que tipo de auxílio o município poderia dar às empresas? Nesses casos aqui, Edmar, que nós temos aqui de Ponta Grossa, nós temos aqui outros exemplos de Nonoay e tantos outros aqui, o Arama, no Paraná também. São vários municípios? São vários municípios. Para não me alongar muito em exemplos, nós temos aqui, eles colocam descontos no IPTU, no ITBI ou outras taxas do município que, né, que podem ir de de 40, de 20 a 40%, que muitas vezes vai dar o desconto no que ele vai pagar, alguma coisa, e vai, e depois vai retornar, porque a empresa vai conquistar isso, né? Ou vai pagar o funcionário e a renda vai voltar para o comércio, vai girar no município. Mas são várias outras ações, né? Sim. Que o município pode ver também, né? É o que eu, como eu já falei, é um projeto que ele fica o início de uma conversa, que se tiver uma boa vontade, nós podemos daqui um pouco sentar, chamar do que empreite, até o sindicato das empresas, do comércio, e ver, olha, o que nós podia fazer, o que é interessante para vocês, o que o município pode, nesse momento... Construir uma ideia em conjunto. Em conjunto, em conjunto, né, porque eu acho que é dessa forma que a gente conquista as boas ideias aí, através do conjunto de todo mundo dialogando e dando sugestões. Isso. Tratou também com o secretário Lucas Mota, ações municipais no combate à pandemia. É, nós solicitamos aí do secretário quais são as ações, né, que o município está fazendo para auxiliar as empresas, né, agora, nesse momento tão crítico, né, o secretário nos colocou, até ele pode explicar melhor o futuramento aí, algumas ações que estão sendo feitas através do SEBRAE, né, e que vão ser nos próximos dias divulgadas, né, A gente sabe que o governo do estado também está para lançar algumas ações, está aguardando o governo federal concluir já os seus projetos, né, nas empresas, mas a gente sabe que as ações do governo federal até chegar ao crédito, muitas vezes, na ponta, para as empresas ele demora um pouquinho, né, e tem demorado, mas levamos a nossa preocupação, né, que as empresas têm, o pessoal tem nos procurado, né, que eu acho que é momento de união, né, é momento de ter município, é estado, é governo federal, é todo mundo junto, preocupado com a saúde, mas preocupado também com a economia, com o emprego, né, todo mundo sabendo, respeitando as questões sanitárias e as informações de saúde, e então dessa forma que a gente levou essa questão para o secretário, que diz que está nos próximos dias, vai divulgar algumas ações aí, nesse sentido, para as empresas aqui da nossa cidade. Uma das decisões da reunião de terça-feira na Liga Gaúcha de Futsal foi que não haverá rebaixamento na disputa do campeonato da Liga 1. Existe a possibilidade de duas equipes não confirmarem participação em a razão de dificuldades financeiras. Não seriam, no entanto, rebaixadas. Diante disso, por questão de justiça, as duas últimas colocadas no campeonato também não serão rebaixadas. A informação é do presidente do Lago Esporte Clube, Edson Vigo. 29 de agosto, por que essa data? Todos os clubes até pensaram em começar o início um pouquinho antes, mas no meio dessas incertezas, que todo mundo sabe, pandemia, a gente nem, quer dizer, todo mundo não sabe o que acontece, a palavra mais certa, né, eu acho que dizer o sei que eu não sei, que nem eu disse, acho que é a palavra mais correta, a gente tentou esticar um pouco esse prazo de início, justamente pensando numa possibilidade daqui dois meses, digamos assim, estar um pouco mais amenizado o problema, sabemos que não vamos estar com o problema cem por cento resolvido, mas talvez até lá pode surgir até uma vacina, por que não? Vamos sempre ficar numa esperança, podemos ter alguma questão de liberação de público maior, então a gente tentou esticar um desses motivos, outro também na questão da preparação física, todos os grupos, todos os atletas do país inteiro, alguns começaram a voltar a treinar agora, nesse mês, e outros vão voltar a treinar, isso a nível futsal, vão voltar a treinar só em julho, então essa preparação, imagine todo esse tempo, esses três meses, há quatro meses, puxando o gancho da reunião, porque da data do dia 29, justamente as equipes decidiram ficar um pouco tarde, deixar um pouquinho mais pra trás, poderia ser pra início de agosto, esse início de campeonato, até digamos que sim, mas a questão também da preparação física, a condição técnica dos atletas, deve estar muito abaixo, nós conversávamos com o pessoal do ACBF Atlântico, que já voltaram a fazer seus treinamentos, até nessa própria reunião que a gente teve, eles colocaram, que, olha, 100% do grupo vem com, de 25% a 30%, a menos do índice físico do que se apresentou no início do ano, então só pra ter uma noção, a turma, mesmo estando trabalhando em casa, aquele todo dia que a gente passa aqueles treinamentos, o grande problema é que eles, os atletas eles fazem esse treinamento no dia, eles tem que ficar dentro de casa, então você quer ou não, qualquer um de nós dentro de casa, assiste uma TV, come mais, dorme mais, e essa condição física atrapalha, eu acho que é normal, por tudo que vem acontecendo, então justamente a gente esticou um pouquinho pra início aí, pra pedir dia 29, que na verdade já era a data oficial, digamos assim, no campeonato estadual, né, pra dar tempo também da gente fazer uma mini pré-temporada, digamos assim, pra tentar voltar a uma condição física pelo menos mais adequada. Então, esse ponto já ficou definido, 29 de agosto. Isso, perfeito, 29 de agosto, as equipes têm um prazo até 29 de julho pra confirmar a sua participação, por quê? Devido a tudo que aconteceu, algumas equipes, graças a Deus, não é o caso do Lagoa, ainda não oficializaram o jogo aí em 2020 da série ouro. Então, tem uma possibilidade de duas, três, talvez no máximo, digamos quatro equipes, mas acredito que não. Eu acho que no máximo, talvez duas equipes, olhando assim, que estão com um problema muito grande financeiro, prefiro não não citar nomes, mas que representaram estar com uma dificuldade muito grande e muito difícil para tocar o ano. Então, talvez tenha essa possibilidade de uma ou outra equipe não participar esse ano do campeonato estadual e, ao mesmo tempo, ela não vai ser rebaixada. Foi um acordo que todas as equipes aceitaram. Acho que a Liga, do presidente Nelson, também salientou que mesmo que as equipes quisessem o rebaixamento, com tudo que está acontecendo e eu acho que isso aí poderia acontecer com nós também, com qualquer equipe, de não poder jogar, porque a gente sabe que quebrou os planos de qualquer dirigente, de qualquer equipe de futsal e não só de futsal, a gente está vendo as equipes de campo também, que são equipes milionárias, digamos assim, sofrendo com isso. Então, imagine nós, pequenas equipes no futsal. Então, tem uma possibilidade de algumas equipes não participarem, tem esse prazo até 29 de julho para confirmar. O Lagoa está 100% confirmado. Graças a Deus, se me permite, Edemar, como a gente já falou outras vezes, acho que se não fossem os apoiadores e os sócios conselheiros que continuaram conosco desde o início do ano, não desistiram mesmo com essa pandemia, talvez a gente estaria pensando diferente também, talvez estaria pensando como uma dessas equipes e acho que eles, junto com o poder público aqui, foram fundamentais, com certeza, para a gente estar no segmento desse projeto. Mas então, caso essas equipes não confirmem dia 29 de julho, será refeita a tabela, podendo até ser uma tabela talvez diferente, todos contra todos, turno é retorno, aí depende das datas que nós vamos ter, porque nós temos um calendário não tão longo, mas acredito sim que ainda todos vão dar um jeito. Os presidentes demonstraram que estão com bastante dificuldades de manter os seus elencos e suas equipes, mas vão fazer de possível para jogar e acredito eu que a própria pressão da torcida, da comunidade num contexto geral vai querer que jogue, mesmo que seja com uma equipe mais limitada, até porque não vai ter o rebaixamento. Eu acredito que todos joguem, porque daí você não tem esse risco se tu não tiver uma equipe muito forte de não cair esse ano. Então, acredito ainda que vai se manter da mesma forma. Nós já temos a nossa chave, que já foi divulgada várias vezes, a princípio segue nesse andamento para o início e 29 de agosto. Domingo, dia 14, é o dia mundial do doador de sangue. O objetivo desta data é homenagear a todos os doadores de sangue e conscientizar os não doadores sobre a importância desse ato que é responsável pela salvação de milhares de vidas. A Rádio Lago FM ouviu na manhã desta sexta-feira Tina Espanholi, voluntária na campanha de doação de sangue. Ministra, Ademar, domingo, então, dia 14, foi criada, então, em 2004, pela Organização Mundial da Saúde, o dia mundial do doador de sangue. Eu acho, assim, que existem várias datas muito importantes, né, a serem comemoradas, mas essa data é uma data muito importante porque o doador de sangue, ele salva muitas vidas, não é? Então, que pena que a gente não possa fazer nenhuma atividade, não possa realizar nada, mas o carinho que a gente sente por essas pessoas é muito grande, muito grande porque é um gesto de amor pelo ser humano, né? faleceu nesta sexta-feira 12, Hélio da Rosa Xavier, conhecido artisticamente como Porca Veia. Faleceu aos 68 anos no Hospital Regina em Novo Hamburgo, vítima de um infarto. Com insuficiência renal, fazia sessões de hemodiálise três vezes por semana. É fundador do grupo Cordiona e deixa a esposa Claudineia Bossardi e quatro filhos, além de uma legião de fãs e amigos. O músico gaúcho natural de Lagoa Vermelha nasceu em março de 52, produtor rural até os 16 anos, começou sua carreira artística com 6 anos de idade por influência da família, onde havia muitos músicos amadores. Fez curso técnico agrícola quando ganhou o apelido que hoje é seu nome artístico, participou de muitos festivais e apresentou-se com Clayton e Kledir nas melhores casas de espetáculos do Brasil, como Canecão no Rio de Janeiro e no Palace em São Paulo. Foi aluno dos irmãos Bertucci que até hoje ele reverencia tocando a música Bertucci nos bailes. Criou e dirigiu o grupo musical Cordiona, um dos grupos de baile fã d'angueiro. Recebeu vários títulos como cidadão honorário, comendador da Brigada Militar, amigo da Brigada e destaque musical. Tem 17 CDs gravados e três DVDs. Ganhou duas vezes o disco de ouro. Casou-se no dia 28 de agosto de 2009 em Curitibanos com a catarinense Claudineia Aparecida Bossardi. Depois de 33 anos nos palcos, Porca Véia anunciou que sua carreira artística ia terminar no fim de 2013. Porca Véia finalizou sua carreira em 28 de dezembro de 2013 no pavilhão da Festa da Uva em um grande show com a presença de quase 5 mil pessoas. Contou também com convidados como Renato Borghetti e Amandu Costa, Doutro Bertucci e Luiz Carlos Borges. Ficou muito feliz quando ele ganhou a gaitinha de 8 baixos. Uma gaitinha de 8 baixos e ele ganhou de noite do pai dele e de manhã bem cedo ele tocou o chote laranjeiro bem direitinho e aí não parou mais nunca. ficará na história através dos tempos todo o sentimento deste trovador. Eu sempre dizia não é por ser meu primo mas quando ele abre a gaita funciona mesmo. Tanto é que nós temos prova disso Alessandro que quando os bailes tocavam no CTG quando ele entrava o salão era cheio né? Então ele ele trazia ele era um cara que vinha do sangue. Vamos continuar nosso baile né? Fazer o que? Vamos continuar nossas festas. Talvez fosse essa fosse esse o maior sonho do Porca Velha que não parasse a cordeona jamais quando as almas perdidas se encontrarem as almas tão puras como um gaiteiro que viveu para animar toda uma geração ou para ser mais correto várias gerações esteja se encontrando com Jesus Cristo com Deus Pai talvez esse encontro seja para formar um baile lá no céu. E teus fãs que não podem mais vir o Porca Velha no palco dar um abraço dançar no bala no teu grupo o que tu poderia dizer para os teus fãs? que a saudade que eles sentem de mim é a mesma que eu sinto deles. Quando partir não quero grito nem choro porque eu não quero que a tristeza vá comigo peguem a gaita que pra mim vale um tesouro e vão tocando até meu derradeiro abrigo peguem a gaita que pra mim vale um tesouro e vão tocando até meu derradeiro abrigo venho ouvindo de longe e muito tenho que andar por isso peço patrão um lugar para pousar chegue seu moço e até puxa o pino pro Galvão nesse rancho de Gaúcho vem pousar em Chimarrão Vamos para um rápido intervalo e na volta você confere o segmento de comentários com Paparico Baque tem as atualizações do Covid-19 e também as informações da área policial nós já voltamos Um bate-papo com os amigos Amplo espaço interno Bebidas Lanches Adega Acessórios Automotivos A loja de conveniência mais completa da região E agora o espaço Santo Antônio Gourmet Posto Santo Antônio na Avenida Presidente Vargas Fone 3358 1744 O supermercado Pósser dá um show de preços baixos Supermercado Pósser na hora de fazer as compras da semana ou do mês prefira sempre o supermercado Pósser tudo em gêneros alimentícios materiais de higiene limpeza e utilidades domésticas açougue e padaria dona de casa que sabe economizar compra mais no supermercado Pósser Supermercado Pósser você encontra tudo em um só lugar Além disso entregamos o seu rancho a domicílio na Avenida Presidente Vargas Fone 3358 9025 E nós voltamos agora com o comentarista Paparico Bach Boa noite meus amigos de Lagoa Vermelha as pessoas que nos assistem na nossa Lagoa TV Como é que nós fizemos para sair da crise? Não existe outra forma a não ser nós trabalharmos mais e com foco no nosso trabalho Nesse sentido nessa semana na reunião de líderes aqui do parlamento eu defendi que os projetos de lei que tramitam na casa eles possam ter prioridade nesse momento os que tratam do Covid-19 para cuidar do emprego e renda e cuidar da vida todos os projetos de lei que são votados aqui na casa são importantes agora nesse momento de dificuldade os mais importantes são os que visam salvar o emprego por isso nós estamos trabalhando aqui em Porto Alegre para que todos os projetos de lei sejam prioridades aqueles que versam sobre saúde e emprego então nós estamos querendo dizer para todos em Lagoa Vermelha que não há como nós sair da crise sem que cada um faça a sua parte o nosso agricultor o nosso empresário o nosso prestador de serviço a nossa indústria e aqui também temos que fazer a nossa parte por isso o deputado Sador Papari Cubá que defende internamente na casa que a partir das próximas sessões sejam votados primeiro os projetos que cuidem do emprego das pessoas e da saúde das pessoas eles sejam prioridade tanto na CCJ tanto quanto na tramitação da mesa diretora e no Colégio de Elisa um grande abraço bom final de semana a todos repórter Yuri de Oliveira vem chegando e trazendo as informações atualizadas referentes ao Covid-19 boa noite Yuri Olá muito boa noite vemos novamente com o plantão Covid-19 e para começar vamos com uma notícia a nível de estado o governo do estado do Rio Grande do Sul divulgou um novo boletim com a situação de pacientes confirmados recuperados óbitos e em acompanhamento então o total de pacientes confirmados é de 14.168 e o total de recuperados é de 11.277 e os óbitos passam a ter 323 e em acompanhamento 2.560 esse boletim que é atualizado todos os dias pelo governo do estado do Rio Grande do Sul e também na nossa cidade em Lagoa Vermelha Lagoa Vermelha segue alertando para o uso obrigatório de máscaras ao sair de casa a gente volta a qualquer momento com mais informações do Covid-19 tanto na Lagoa TV quanto na Lagoa FM em todas as plataformas digitais e também no rádio uma boa noite repórter Daniel Carvalho e os fatos que marcaram esta sexta-feira na área policial boa noite Daniel olá olá boa noite para você acompanhando a gente olá olá para você nas nossas redes sociais a gente vem chegando e trazendo as informações atualizadas das últimas 24 horas em Lagoa Vermelha região norte do estado mas também um resumo desta semana um resumo das últimas ocorrências que movimentaram Brigada Militar Corpo de Bombeiros SAMU PATRAN Policiamento Rodoviário Estadual e Federal ocorrências das últimas horas aqui na nossa cidade em Lagoa Vermelha aqui na região norte do estado a gente pode destacar uma ação um furto qualificado registrado na sede campestre do clube comercial em duas vezes na madrugada de terça para quarta-feira e na madrugada de hoje desta sexta-feira danos aí de grande monta em vários pontos da sede campestre portas quebradas fechaduras danificadas furto de televisor monitor utensílios objetos da sede campestre que foram levados acabaram pulando uma cerca danificando inclusive essa cerca uns fundos perto de um campo de futebol que existe na sede campestre o alarme disparou os cães latiram e quando o jovem o proprietário e o responsável que cuida do local chegou já havia sido configurado o crime o furto nesse local a brigada foi chamada fez buscas porém ninguém foi preso até o momento pela nossa região a gente pode dar destaque para a região que vem de muitos capões caçadores foram presos nesta nesta quinta-feira nesse feriado de corpus christi após serem flagrados na vila ituin no interior do município aí de muitos capões um patrulhamento que a brigada militar realizava quando abordaram o condutor de um veículo ford fiesta dois homens adultos e um menor de idade estavam no interior do carro em revista no local foi encontrado várias facas munições facões e três espingardas todo esse material foram questionados esses homens foram identificados foi encontrado a carne já limpa possivelmente de capivar animais silvestres além de serem indagados sobre a documentação dessas armas os mesmos não apresentaram e diante disto foi então configurado o porte ilegal de arma de fogo os dois homens e o menor juntamente com a caça e os armamentos foram levados para a delegacia de polícia em vacaria nos campos de cima da serra uma outra informação que também vem da nossa região vem da polícia rodoviária federal apreende um veículo com grande quantidade de produtos e dinheiro sem procedência para você ter uma ideia e essas imagens disponibilizadas pela polícia rodoviária federal de passo fundo que atendeu essa ocorrência por volta de 20h10 desta quinta-feira na BR-386 em Sarandi no local foi abordado o furgão Citroën com placas de Porto Alegre os agentes suspeitaram da atitude do condutor que ficou nervoso por apenas ser solicitada sua documentação com isso os policiais decidiram realizar uma busca minuciosa no veículo durante a vistoria foi localizado atrás do banco do motorista um dispositivo eletrônico que acabava acionando um fundo falso no interior do furgão foram então localizados 159 mil reais e 46 mil dólares em cédulas sem procedência além de 153 smartphones Redmi Note e dois computadores MacBook entre outros acessórios ao ser indagado o homem de 48 anos e a sua esposa de 37 anos ambos da capital gaúcha acabaram relatando admitindo que haviam adquirido a carga em Foz do Iguaçu no Paraná e que não possuíam nota fiscal nem desembaraço aduaneiro da carga valor que passa de 500 mil reais o casal foi preso em flagrante o dinheiro a mercadoria e o veículo também apreendidos e a ocorrência encaminhado a polícia judiciária federal de Passo Fundo onde foi lavrado o devido flagrante uma das informações da semana para você que também está nos acompanhando e que foge um pouquinho de Lagoa Vermelha mas é impossível a gente não mencionar vem do caso do garoto Vitor de 11 anos que acabou sendo sequestrado por um homem de 38 anos nesta semana em Passo Fundo na Vila Fátima movimentou o cenário jornalístico nacional houve ampla divulgação das 11 da manhã até as 15 horas e 15 minutos quando ele foi libertado bem sem ferimentos e o preso acabou se entregando à polícia foram mais de quatro horas de muito nervosismo a Rádio Lagoa FM entrou em cadeia através da live feita pela Planalto News de Passo Fundo e retransmitiu todo o acontecimento desde as 11 horas da manhã sem sombra de dúvidas uma informação que acabou movimentando não só Lagoa Vermelha não só Passo Fundo mas virou notícia em nível nacional por volta de 13h30 da tarde ele foi liberto encaminhado ao hospital para exames o preso encaminhado à delegacia de polícia de Passo Fundo onde foi efetuado o registro antes das 11 da manhã ele é esse homem esse indivíduo que era foragido da justiça acabou sendo abordado pelos policiais por ele estar no presídio de Jaguari e por estar com a Covid-19 ele teria de estar na sua residência na residência dos seus familiares em tratamento e em prisão domiciliar porém estava em via pública ao ser abordado pelos policiais apresentou uma documentação falsa que seria do seu irmão nesse momento acabou fugindo da ação acabou fugindo dos policiais e nesta rua na rua Luísia na Vila Fátima foi então entrou em uma residência acabou pegando esse menino de 11 anos havia na casa a mãe e a menina de 6 anos que é irmã do Vitor e que acabaram conseguindo escapar e a partir daí ele acabou acionando só entregaria a criança e se renderia à polícia após chamar imprensa após posteriormente ele acabou pedindo roupas pois chovia e fazia frio naquela manhã além disso pediu a presença de advogados criminalistas pediu a presença da mãe e também da irmã pediu comida para ele e também para o menino Vitor de 11 anos mais de 50 policiais inclusive policiais de Porto Alegre estiveram presentes aí para tentar nas negociações após isso acabou se entregando à polícia mas movimentou mais de 50 policiais guarda de trânsito corpo de bombeiros SAMU à imprensa local enfim para tentar aí chamar a atenção e por volta de 15 horas e 15 minutos ele acabou entregando a criança foi a notícia da semana e sem sombra de dúvidas a gente traz para você aqui também para fechar o resumo da semana na área da segurança pública um abraço a todos até segunda-feira nove da manhã na Rádio Lagoa FM e às sete da noite aqui na Lagoa TV e nas nossas redes sociais na próxima semana a gente volta e é claro traz mais informação da área policial para você até lá e o telejornal de hoje vai ficando por aqui nós voltamos segunda-feira a partir das 19 horas com mais uma edição e lá no nosso site você confere todas as íntegras das reportagens que você viu aqui uma ótima noite para você um ótimo final de semana até segunda e aí